Fala galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus queridos, eu tô upando mais um pouco aqui no Shadowlands e a gente tá passando por um portal aqui. Isso é uma tela de loading que na verdade é uma tela meio que disfarçada, né? E nesse vídeo aqui a gente vai dar uma explorada sobre o reino de Maldraxxus, velho, no portal de Maldraxxus aqui. Acabou de liberar e, mano, tô curioso pra saber como é que vai ser isso aqui. E eu resolvi gravar pra vocês pra gente poder dar uma olhada juntos, né? A gente deu uma olhada no primeiro reino lá, aquele que parecia o... Nossa, aqui é o bagulho dos capirotos mesmo. Só que não sei por que que tá tudo assim, cara. Não era pra gente tá enxergando alguma coisa? Ou isso aqui é só uma fossa que tem um monte de mortos? Eu acho que ali não era pra ver nada não, velho. Chegamos em Maldraxxus então. Tem ninguém aqui? Beleza, chegamos no primeiro portal. E vamos ver quais missões a gente tem pra fazer aqui. O lugar já parece ser interessante, né, velho? Parece ser bonitão. Keep training! Cara, aqui já tem uns... Né? Já tem uma aberração treinando aqui. O que que é isso aqui? Um combatente filha da lâmina. Mano, olha esses... Mano, olha esses bichos, velho. Aberração, né? A gente já conhece. Mano, olha esse transmog. O cara é um... Um hoogie warrior. Que... Bonito, hein? Bonito, velho. Então, por que você não está lutando? Mano, eu acabei de chegar no rolê. Como assim você não representa ninguém? Onde está o orgulho da sua casa, gladiador? Ah! Essa seca está acabando com as opções. Isso é o melhor que o Maldraxxus consegue juntar? Antigamente, que bom. As almas mais fortes chegando, sendo divididas entre cinco casas. Enfim, o torneio não pode esperar. Entre na arena. Lute pela glória. Olhando para o alto, duvido que você vá durar muito. Tente conquistar algo no pouco tempo que lhe resta. Meu Deus, já vou ser colocado numa arena, velho? Lute bem. Todos os Maldraxxus estão olhando. Mano, eu acho que a gente já vai chegar e participar de uma arena aqui. Eu estou de healer, né? Deixa eu mudar para a elemental, porque eu acho que o bagulho vai ficar meio sinistro ali dentro. Então, vamos dar uma mudadinha para a elemental. Eu estava adicionando uma dungeon. A intenção desse vídeo aqui era gravar uma dungeon do Shadowlands para vocês, mano. Mas, como a gente ia explorar, começar a explorar Maldraxxus, eu resolvi simplesmente gravar a questline. E essas arenas aqui, alguma coisa, porque tem um pessoal que gosta do conteúdo do Shadowlands. Eu estou level 54 ainda, eu estou jogando devagar o Shadow, mas eu queria muito... Meu Deus, tem uns bichos aqui para levar... Meu Deus do céu, olha essa arena. Mas eu preciso... Eu quero gravar a torre de Torgast, velho. Então, a gente precisa liberar isso para poder fazer um conteúdo bacana para vocês. Bora, vou bater esses caras aqui tudo. Vamos dar um Shift 2 aqui, vou puxar meu elemental, vou descer raiado em todo mundo. Toma, tempestade. Meio, agora os bichos já estão vindo para o meu lado. Vai, elemental, faz alguma coisa aí, mano. Mano, isso aqui, você já viu aquele filme do Gladiador lá do Maximus? Maximus. Está aparecendo isso. Meio, já... O que isso aqui faz, será? Usei. Usei e não sei por quê. Vou botar um terremoto aqui no pé desses caras. Xamanzão. Está bonito no Shadow, hein? Xamanzão, para quem está gostando de jogar, está... Não tenho nenhum alvo. Preciso de um alvo. Cada hora é uma habilidade diferente. Vocês viram nos últimos vídeos que a gente tinha umas habilidades aqui do Covenant, né? De... De... Oribus, não? Acho que o Oribus é o mapa inicial. Não lembro como é que chama o segundo mapa de Bastião. O Covenant de Bastião. Agora vocês estão vendo as paradinhas de Maldraxos. Como... Preciso de um alvo. Ó, cara, tem um bichão nervoso. Campeão, sangue, terremoto, não sei o quê. Será que a gente consegue chegar nele lá? Ah, que legal, velho. Ativei a habilidade de conseguir matar os caras mais rápido. Muito bom. Muito bom. Eu vou puxar o Elemental. Vou dar um Lust. Vou dar um Burst. Vou descer High em todo mundo aqui. Pra gente poder matar o mais rápido possível. Eu acho que... Será que a gente tem que abrir caminho até chegar no... Não tem nenhum alvo. Cara, eu gosto de fazer essas quests aqui, velho. Na moral, gosto muito. Ainda mais coisa que a gente não conhece ainda, né? Preciso de um alvo antes. Será que quando der 30... Nossa, isso aí é um... Limpe o caminho pra gente poder enfrentar aquele bichão ali. Vamos ver se... Vou ter um terremoto em um bicho só. É isso. Nasce uns bichão cabuloso aqui. Vou botar um totemzinho de... Mê, tá aparecendo muito mais. Acho que o negócio tá ficando bom pra nós não, hein, mano. Se o bichão tá agrando mais ainda. Eu vou tomar um negócio no pé. Mas eu castei o terremoto antes. Boa, essa era a intenção. 4 segundos a gente vai ter uma cadeia de raios cabulosíssima aqui. Vamos Burstar. Vou dar uma cadeia de raios nessa galera. Vamos ver se vai dar... Vamos ver se vai pegar todo mundo. Calma, galera. Meu Deus. Preciso chegar mais perto. Falta matar mais um só. Puxar meu elemental. Eu tinha que ter encantado a arma aqui pra poder dar um pouquinho mais de dano, né, mas... Meu Deus, gente. Vou tentar sair. Não tenho nenhum alvo. Completou a missão. Vou sair desse fuzuê aqui. Entregar pro nosso camarada ali em cima. O nosso Rug Warrior. Mano, tá muito... Grão-Mestre Vowley. Vowley, passar o peru. Vou passar o peru aí. Já viram MC Negoban? Meu Deus, perdoe por essa piada infame. Você não morreu? Mas como? Olha, não esperava. Respeita, rapaz. Chamanzada. Estou impressionado. Você fez agora, mas não fique muito cheio de si. Esses buchas de canhão que você derrotou não passam de amadores. Só o combatente sairá dessa arena constragado como campeão. É o máximo mesmo. É aquele filme do Maximus. Cada uma das cinco. Quero dizer. Das três casas tem lutadores e competidores. E a maioria deles está querendo testar seus próprios limites. Ou cair nas graças de alguém. Sou pouco o que realmente pode vencer. São poucos. São poucos. Mas eu vou vencer. Eu tenho fé. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Mas e aí? Eu tenho que... Eu vou tentar passar aqui na camuflagem. Bom, aqui. Eu tenho que matar um de cada. Ah, tem uns bichos específicos agora aqui, manos. Tem esse malucão ali. Combatente filha da lâmina. Dá uma bufada. Pá. Já puxei o bichão de ICC aqui junto. Nossa, essa filha da lâmina é forte. Meu Deus. Calma, jovem. Vamos lá, Vaburts, então, na sua face. Ah, tá pensando que aqui é pouca bosta? Aqui é muita bosta. Vamos lá. Ai, velho. Era pra dar um interrupt nela. Tomei a seta necrótica de graça. Mas é que eu posso utilizar isso aqui, ó. Uh! Não deu muito bom. Quantos que eu tenho que matar de... Preciso de um alvo. Dez, velho. Eu tenho que matar dez. Oh, shit, man. Preciso... Preciso do meu burst. Se eu der só um relampaguinho nos caras... Vamos agrar todo mundo? Aparentemente a gente não tá perdendo tanta vida aqui, não. Então vamos... Eu só não quero agrar aquele coisa... Aquela aberração ali que aquilo lá tá meio... Ó, vou fazer um negócio aqui. O bichão tá rodando no meu pé até agora. Puxou o totem de vida. Vou agrar mais uma galera ali. Mêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos mudar esse poder aqui Brrr Cinco É que tá rápido Tem um terremoto aqui no pé que já vai elevar a mão os dois É, mano, tá tranquilo pelo menos A gente tá no meio da arena Sem nenhum estresse Isso aqui é só pra gente ter... Mano, imagina uma classe que bate ao E pra caramba, velho Um warrior rodopiano no meio dessa galera aqui Que delícia Um decazão frost batendo nesse povo Meu amigo do céu E eu aqui sofrendo de xamã Usar aqui a... Habilidade Eu já tô com o set meio quebrado Preciso de um alvo antes Mata esse dragão aqui Esse cara tá... Ceifador, evocado, tá chato Falta quantos? Falta um só É ele Estou meio empalada na... Acabei Boa Foi? Não, ainda falta um Não é tu E tu Lava o burstzinho Dali Vambora Falou! Galera, foi bom lutar com vocês Isso aqui é um boss, velho Por que os boss das dungeons estão fazendo no meio da... Do fuzue, né? Vai entender Ah, esqueci de ler Agora você está mostrando potenciar Imagino que o seu nome seja bem conhecido lá no mundo mortal de onde você vem Claro Salvador de Azeroth aqui Só não me venha se deitar sobre os louros Quanto melhor você luta, quanto mais os adversários vão lutar para te derrubar É assim que funciona com os Maldrax Maldrax, né? Uh, eu estava conversando O que mais empolga a multidão é ver alguém derrotando um antigo campeão Temos dois aqui hoje tentando resolver as glórias passadas Acabe com eles Tem um negócio aqui A gente vai pegar uma onda primordial Uma habilidade, mano Cadê os campeões? Puta, agora eu vou ter que me... Deixa eu só arrumar meu set, né, mano? Porque... Cadê? Pegar ele aqui Não tenho muito gold, mas tá bom Vamos tentar evitar um pouco aqui o pessoal Nossa, o campeão é... Campeão longe demais Vou tentar bater só nele Adiantou? Não adiantou Preciso chegar mais perto Vou usar esse skill roubadíssimo aqui Olha o dano, velho Dá uns lava burst Sem... Não estresse Cara, o bichão é da hora, hein? Caveirão Uma coisa que eu achei legal nesse Shadowlands É o... A arte dos mobs, cara Isso aí, eu achei massa Os bichão meio morto-vivo, né? Lógico, Shadowlands e tal Achei da hora isso Mas uma coisa que eu não gostei muito até agora Foi do desenrolar das dungeons, cara As dungeons eu achei meio... Meu mé Tanto que eu vou gravar pra vocês verem aqui como é que tá Agora... Nossa Mas os mobs, meu parceiro Olha isso Olha esse boneco Campeão rasga-tripa Que loucura Eu tô imaginando uns bosses de raid nesse nível aqui, ó Ixi, isso já dá um get over here Mecânica de dungeon também isso aqui Ele deu esse agancho na gente Aí isso aqui ele costuma usar na dungeon pra poder puxar o boss Vou continuar Dar o meu burst Ele me bateu a hora que eu ia chamar meu Elementation Puxar um terremoto no pé dele aqui Usar essa simpatia Me simpatia Não toma stun Não lava burstzinho pra fechar, né? Poderia ter usado... Não, dois minutos ainda no CD do Lush Sem crise nenhuma Boa Tomando um slow Vambora Esses são os meus talentos Pra quem gosta de ver aí Deixa eu mostrar também meu item level 123 Tô com os equipes do BFA E é isso Ótimo, o público está ao seu lado Só falta mais um teste Eu vou pegar isso aqui Lança uma onda primordial no alvo Com os anos 1790 de dano de sobra Nossa, isso aqui é... Vamos ver na prática, né? Limpem a arena O empate final está prestes a começar Agora sim, mano Até que enfim Habilidade de lutador Liberada Cara, da hora Essas habilidades aqui são habilidades dos Covenants Se eu não me engano, né? Habilidades dos Covenants E esse aqui agora a gente vai enfrentar esse bichão, velho Uma guerreira brutal Cara, esse trans... Mano, tomara que tenha esses transmog pro guerre Mano, eu acho muito lindo, cara Uns mogzão assim Eu não sei vocês Não sei vocês Mas eu acho top demais Esses bagulhos assim Olha isso Aqui eu achei meio bosta Mas... As lâminas estão massa Aqui na parte da frente está bonito O peitoral está top É... A voz do gol mestre sobre o site da plateia provorosa Chegou a hora O grande evento do torneio Esses dois gladiadores maldraques derrotaram todos os demais competidores Agora só resta uma coisa Matar um ao outro Filho, eu acabei de ganhar uma habilidade sinistra aqui Você acha que... Você vai querer me peitar? Do you wanna? Do you wanna try? Vou tentar dar um print aqui, mano Não me ataca, não Eu só quero te printar Eu só quero te printar Vamos fazer uma reverência aí primeiro Por que eu tô... Ah, tá Mano, não me ataca Não me ataca Não me ataca Ah, bosta Me atacou Nada de print Nada de print Já vou usar a habilidade da lâmina aqui, vai Vamos ver qual que é a ideia Que bela Que bela roba Não adiantou nada Nossa, o cara sumou num portal, velho Tem que quebrar isso? Aqui Ah, é isso aqui É meu? Prender ele aqui, né Que enquanto ele tá preso A gente consegue dar um big damage Usar a habilidade que a gente pode castar E sair andando Tem o lust Blá, 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 blá Acho que é só sair da área, mano Desviar do frontal dele Ah, você tá lascado Nossa, eu ainda tenho o... Cara, muito roubada essa habilidade de PVP aqui, ó Olha isso, mano A gente praticamente mantém o cara preso Vai dando dano Ele ignorou meu negócio Toma essa onda primordial na sua cara Ah, GG O lava burst não dá Nada de... Meu Deus, eu tô... Tô batendo, velho Será? Acho que eu tenho que pegar isso Não pegou Preciso de um alvo Aí quebrou o negócio Vou tentar quebrar esse aqui também Ah Eu acho que quando ele tá na proteção desse escudo aqui Ele não toma dano É isso GG Work in progress A gente comemorando a nossa vitória na arena aqui, né Ih, fodeu Apareceu a mulher do... Da pequena sereia ali, a Ursula Cadê os estandartes deles? Nossa, são os bichão Olha isso, mano Olha esses bonecos Olha isso aqui, velho Quero esse transmog Olha bem, Gamal Olha uma criatura mortal entre nós Que intrigante Cara, Maldraxos é um reino massa, hein, velho Pra fechar a Covenant Sim, Dani Foi essa alma a própria Não sei o que Então, essa criatura testemunhou o seu árduo Nossa, olha esse bicho velho do céu Suas casas invadiram o bastião Um gesto que trai cada um dos valores Procer Procer se foi a tempos Crexos Onde está a sede de glória O que é isso, mano? São tipo os juízes do inferno de Maldraxos Ou a casa escolhida e perdeu o apetite Era para defendermos as terras sombrias Não para conquistá-las Mano, imagina Na hora que tiver uma vozona top Você recuperará as forças Ou se entenderá com a minha espada Aí o cara fala Acho que não, Crexos Sua lâmina se partirá Imagina a voz desse fantasminha Vai ser desse jeito que eu estou fazendo para vocês Mate todos eles Que eu demoro Vai ser tipo isso Escolhidos! As armas! Cara, bonito esse boneco aqui Gostei E aí a gente vai ter que tretar aqui com os Maldraxianos Vamos lá, galera Quem está comigo Está comigo Quem não está comigo Nossa, já peguei isso Boa Já falou I am Baroness Dracan The House of não sei o que Não temos tempo para conversar Vamos nos mover agora We move now E é o boss da... Cara, essa montaria aqui Of course vai ser a montaria de Maldraxos, né? Se eu não me engano Ela é interessante, cara Eu montaria massinha Mas eu acho que já tem um dragão de duas cabeças, né? A diferença muda as texturas Muda um pouco a asa e tal Esse aqui está sem armadura Peitoral meio rasgado Os bichos tretando pra porra Então uns diferentes, ó Que legal Work in progress de novo Uns undead voando We can't get away Nós não podemos fugir Pra esse não sei o que Tipo, aceite a... Você mesmo A derrota A vitória A trita Torpedo maligno Você viu, mano? Como é que chama? Míssel teleguiado dos mortos ali E aí a gente chegou Nossa Mano A primeira coisa que a gente vê Quando a gente chega no mapa é isso Muito louco, hein, guys? Que doideira E a gente já vai ganhar mais uma parte De um moguezinho Pá Bonitinho até Não é feio, não? Eras passadas O Prokir criou um torneio Para demonstrar o poder de Maldraxos Beleza Eu já participei Essa trincheira está cheia Dos restos dos inúmeros ataques ao trono Prokir Pelas forças ameaçadas Da terra sombrias Maldraxos sempre saiu vitorioso Agora os catadores recolhem o que pode ser O que podem na tentativa de entrar Para uma das casas restantes Em tempos como esses Temos que garantir toda e qualquer vantagem Sobre o inimigo Se armarmos esses catadores E lhes dermos outra chance Teremos como fortalecer As fileiras dos escolhidos Entendi Temos que armar os bonecos E outra Essa trincheira E com a energia necromante Que foram libertadas Nas incontroladas Batalhas do passado Esse poder se concentrou Na forma de entidades caóticas Que chamamos de Mortivagos Mortivago É esse bicho Em outros tempos Nós acionaríamos tropas Para colocá-los sob o comando Da casa dos escolhidos Mas como essa guerra toda Não há tempo para isso Acabe com essa ameaça Antes que nós É só matar Mano Tá escurecendo aqui Que legal Você viu Chegou Estava de um jeito Aí mudou Acho que por causa das quest O que eu tenho que fazer aqui Falam de invago Tem mais uma quest aqui A table Não sei o que Bom Eu acho que eu vou ter que matar Para dropar algum item Geralmente é assim né Para dropar algum item Para poder utilizar Nesses bonecos aqui Mano Mas os mob Zinho De maldrax Aí ó Peguei o negócio Não Não é isso aqui não Onda primordial É aquela de ataque né Usei Fucking à toa Estou fora de alcance Um tornado de ossos aqui Os decazão pira Os deca tanque pira Os deca blood Mano Aqui eu tô batendo hein Aqui O pai tá Vamos usar o Nosso burst Nossa Achei que ia bater no bicho Lado dele Acabou Tô Tô overpower Cara quando Dobra o efeito Desse negócio É muito bom hein O que eu tenho que fazer Com esses caras Eu tenho que armar eles Mas eu não tenho item Mas eu não tenho item pra armar Ah as armas estão no chão né Hooligans do céu Parece que começou a jogar OU ontem Toma arma pra você meu parceiro Eles não podem Eles não podem Simplesmente pegar arma no chão E eles mesmos se armarem né Tem que vir o Hooligans Lá do reino dos vivos Pegar umas armas no chão E dá pra esses caras Poderem se armar aí Pra poder enfrentar O torneio de Maldraxxus Olha mano Ficou de dia de novo O tempo aqui é loucura O tempo aqui é meio doido Tá parecendo Itajubassa Fudeu 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 Agrei Não agrei não Agrei Puta merda Aperteu o tab errado ali gente Sai Eu quero te enfrentar ainda não mano Eu ainda estou despreparado Mexi Maria Ficou lá os bichos tretando com ele Vou pular de carro Como se nada tivesse acontecido Tem um elemental brigando com ele lá mano O que é? Mal fiz Ah deixa eles tretar lá Eu vou fazer a missão aqui Fazer tudo que tem que ser feito Estou sentindo um pouco de falta da trilha sonora né Tipo um bagulho meio Fiquei muito acostumado Mal acostumado com o mapa de Drustvar parece Aí agora essas trilhas sonoras Que é só um ventinho Aqui está Está me incomodando um pouco Preciso De mais O que é isso aqui? Mata mais esse aqui E aí galera Conta pra mim Vocês estão animados Para poder upar os personagens De vocês no Shadowlands? Eu fico meio Meio pá De jogar Tipo eu quero pegar o level 60 Aqui no No meu boneco Para poder fazer Torre de Torgast Para poder fazer um conteúdo Mostrar como é que vai ser Pelo menos do Xamã né A gente dá uma olhada Como é que está Os lendários E tudo Por mais que já tenha gente Que já está fazendo Mítica 10 Mano eu não conformo velho Os caras já estão fazendo Mítica 10 No beta Aí né Quando lançar o Shadowlands Os caras já estão fazendo Mítica 20 Longe demais Se vocês procurarem Na internet aí Você já consegue ver Os caras fazendo Vídeo de Mítica 10 Do Shadowlands Nível 10 Eu quando vi Eu fiquei de cara Falei mano Não é possível Eu acho Na minha humilde concepção Que não deveria ser permitido É você poder jogar Tudo isso Numa versão beta Do jogo Você teria que ter Surpresa Mas Cada qual Com seu Cada qual Né gente Estou fora de alcance O que vocês acham Fala pra mim aí Se vocês acham Que é uma coisa Ah normal A galera pode Aproveitar Se está no jogo É pra poder fazer O beta está aí O pessoal É pra treinar mesmo Pra quando lançar Pra pegar os Word first da vida Mas mano Eu acho Que a galera Tryhard Deveria começar Do mesmo jeito Que a galera A galera mais de boa Todo mundo Deveria começar Tipo Ah Não conheço Não sei como é Que funcionam As mecânicas Tá ligado Não sei se vocês Concordam comigo Mas o beta Basicamente é o jogo Completo Com algumas coisas Que estão faltando Lógico né Algumas Imperfeições Que devem ser Terminadas E tals Mas a galera Já está podendo Fazer tudo Mano Já está podendo Fazer tudo Já está podendo Criar os itens Já está podendo Mano Espero que tenha Surpresas Espero que tenha Coisas que não Não podiam ser Feitas antes E agora Quando lançar Quando lançar O Shadowlands Seja totalmente Diferenciado Sabe É um negócio Que No geral Manos No geral Estou gostando Muito Essas quests Estão Interessantíssimas Gosto de missões Assim A missãozinha Tranquila Pega o itemzinho Arma o menino Aqui Que está A espada está Do lado dele Ele não enxerga É míope né Os bonequinhos É míope Aqui não tem mais um Ó Vamos pegar mais essa aqui O bom de xamã É que eu não preciso Ficar pegando a montaria Druida Xamã Essas classes Que tem esses Essas coisinhas De velocidade Pode ficar mais tranquilos Porque mano Você não precisa Ficar toda hora Pegando montaria Aí você vai para um lugar Vai para o outro Então Acaba que dá uma facilitada Agora a gente vai ter que matar Estrutão aqui Vem O que é isso aqui? Ah um berloque Eu já achando que era um elmo Eu achando que era aquele elmo Bonito lá dos caras Vamos Aqui Temos que pegar alguma coisa Desse lado Que aparentemente Não está aqui Tem alguma caverna aqui Não Ué 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 Mano Ficou bolado Quando você vai no lugar E não está lá O que você Precisa Agora Agora a gente vai enfrentar O bichão Agora a gente vai enfrentar Esse bichão aqui Para poder finalizar o vídeo Com Chave de louro Vou fazer meu burst Vou dar lust Vou sumonar Meu Meu pet E vou bater nele Como se não houvesse amanhã E não estou dando dano nenhum Meu Deus Vou dar Calma aí Jovem O bicho não agra Eu vou usar o meu bichão Para poder agrar aqui Senão eu estou lascado Puta Agrou mais bicho Lascou demais Na conta Vou botar o totem Para poder me dar uma curadinha Vou matar esse bicho aqui Primeiro Boa Segura Onde aí O Elemental Segura aí Carregou meu E o elemental Já está indo livre Usei o poder especial Será que eu consigo aprisionar ele? Consigo É isso Mano, essa skill aqui É o roubo do roubo Já posso burstar de novo Com essa skillzinha Agora lascou Agora não tem quem Quem tanca para mim mais Ai, cara Não agra mais bicho não Agrou Putz, agrou, velho Meu Deus Vou ter que me curar Meu Deus Agrou mais um Calma Estou fora de alcance Prende o grandão Vai, 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 vai Não tenho nenhum alvo Ah, não Resetou, velho Não, não, não Reseta, não Reseta, não Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui Putz, olha que resetou Agora agrou de novo Eu não tenho nada para usar nele Calma Mano, meu ajudante Foi lá para a PQP, velho Calma Eu tenho que resetar meus recursos Para poder enfrentar ele de novo Cara, faltou muito pouco Não é possível Dá uma curadinha Faltou um DPS Queria dizer nada não, mas Faltou alguma coisa aqui Que eu não utilizei Esses bichinhos, velho O que rebentou a firma Nossa, foi esses bichinhos Ter agrado junto Aí não deu para a gente focar Só no grandão Olha lá Vai vir outro aqui atrás Putz, grila Velho Putz, grila Vamos lá Segunda tentativa Mano, segunda tentativa Vai agrar esse bicho atrás de mim Que vale quanto Beleza Estamos sem mana Estamos cagados Três minutos Vamos tacar isso aqui primeiro Para já startar ele Não dá nada de dano, velho Essa habilidade O que é que se eu levar ele nesse tornado Da jogo Ah, me jogou no bicho, cara Me jogou no bicho Tô preso Dá muito dano, velho Dá muito dano Dá muito dano Dá muito dano Me ajuda Me ajuda Esse bagulho no chão Tá me arrebentando Eu acho Preciso do meu totem Preciso de mana Putz, não tem mana Para me curar Não tenho poção Tentar segurar ele aqui O máximo que eu posso Totemzinho Para dar uma curadinha O burst Vamos lá Putz, agora vai doer isso aí Tem que me curar Ai, Jesus Meu mana está baixo Eu sei Ai, ai, ai Preciso de mana Primeiro Cuira, 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 cuira Cuira, cuira, cuira Cuira, cuira, cuira Prende, prende ele, prende ele Fica preso Acho que deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Mano, meu Preciso de mana Preciso de um alvo Caraca, velho Caraca, velho Que dificuldade Do céu Matar um bicho Agora vai, mano A terceira e última tentativa Puta merda, viu Que dificuldade Matar um mobzinho Eu acho que eu não sei Eu não sei se tinha carregado Isso aqui Para a gente poder utilizar Meu Deus, mano Eu virei uma alma aqui Dos cavaleiros do zodíaco Indo para o Reino dos mortos Olha isso, velho Primeira vez que eu morro Para poder aparecer isso Vamos lá Deixa eu ver o que eu posso Utilizar aqui agora Para poder matar ele Meu set está quebrando Moça, você é uma inútil Você é uma inútil Você não precisa nem Para tancar o bicho Mas agora ele está Indo para um lugar Estratégico Foi tudo isso Porque eu queria ele Nessa posição, galera Eu estava atraindo ele Agora A trita vai ser maligna Deixa eu ver Mano, já agrou? Longe demais Vou tentar usar um elemental De cada vez Agora eu tenho um elemental Para poder manter o agro Agora estamos bem Posso prender ele aqui Nossa, péssima ideia Prender ele aqui Desculpa Não foi ideia Lush em 4 minutos O meu elemental já morreu Muito bom Vou ter que puxar o novo Olha esse negócio Dando slow no meu pé, cara Segura ele Segura ele Vou castar esse negócio Inútil aqui de novo Puta merda Prender ele Nessa habilidade dele Que nó Dá muito dano Agora vai Eu confio Elemental está vivo ainda Meu Deus Está quase Olha o dano Olha o dano que dá Isso, cara Ah, já era Meu parceiro Você está muito morto Agora eu prendo ele aqui Que boa Que agora não agrou Não agrou nenhum Monstrinho, velho Agora não agrou nada Puta, mas agora no final Acho que deu ruim Meu Deus O que é esses bonequinhos Que estão vindo para cima de mim Ah, chupa Porra É isso Vou entregar aqui a missão Vou pegar um berlocão É tudo pior do que eu estou usando Então O gold que seria importante No caso aqui Vou pegar uns itens aqui Nada a ver Vamos ver se desbugou Essa quest aqui Estranho, cara Era para ter aparecido O item que eu tenho que pegar ali Olha lá Agora apareceu Vídeo relance Vídeo relance Aqui, olha É isso Só terminar isso aqui, manos Pegar essa outra aqui Entregar para a mulher E finalizar o vídeo Porque a gente já deu uma boa Explorada por Maldrax Passamos por uns perrengues aqui, né Porque a gente Não só de felicidade vive o homem A gente está no reino dos capirotas Então Provavelmente a gente vai Dançar um pouquinho, né Mas É bom para vocês terem uma ideia Com o que Desaguarda Nesse novo reino Lembrando que eu vou continuar Jogando Shadowlands aqui E vou liberar Olha, mano Não tenho nenhum alvo Meu Deus do céu Olha aqui, velho Nossa Nasceu o bonde ali Vou entregar para essa inútil Que não presta para o SPH Muitos lutaram pela grandeza De Maldrax Os mais poucos Alcançaram a notoriedade Veremos os nossos Nomes serão lembrados Algum dia Serão lembrados Pode ter certeza Lá, mortal Aquela é a necrópole do Malgrave Crax Os líderes da casa dos escolhidos É minha honra Ser baronesa dele Vamos até a fortaleza Lá podemos recobrar as forças E prepararmos para a batalha Que está por vir Ah é Basicamente é a cidade Vamos só chegar lá então Eu vou continuar jogando aqui Manos Porque conforme for aparecendo Conteúdos bacanas Sabe? Tipo, mapas novos E... Eu vou chegar na torre de Torgas ainda E vou trazer uns vídeos para vocês aqui Fazendo a torre de Torgas de Xamã Porque é um estilo de conteúdo Que eu gosto muito Justamente pela conta de ser Meio rug-like Sabe? Meio tipo Você vai pegando as coisas E liberando ao longo do... Não, não é por aqui não Liberando ao longo da gameplay Você vai pegando umas habilidades cabulosas Para você poder usar nos inimigos Isso aí é bacana demais E aí você vai ficando meio overpower Cada vez que você vai Ela é um pouco diferente Essas texturas aqui Eu acho que os caras vão dar uma melhorada Porque está meio bosta Acho que é só subir a rampa aqui Então uns negocinho Para a gente poder dar uma coletada Aqui a gente pode subir na tranquilidade Para a fortaleza de Maldraxos Que é uma... Cara, é uma... Pegamos uma conquistinha Muito nice Acho feio essas construções assim Nossa, olha que bicho legal Olha que bicho legal, velho Eu acho que essa aqui É a montaria, mano De Maldraxos Não sei, do Covenant Eu tenho quase certeza Que essa aqui é a montaria do Covenant Para quem fizer... Para quem se filiar aos Maldraxos Tá ligado? Vai pegar essa montaria aqui Muito da hora Ou é essa ou é aquela ali Eu acho que é essa aqui, ó E essa aqui é braba demais E eu tenho quase certeza Porque eu já vi Tenho quase certeza Vamos lá dentro só para poder Chegamos aqui na base Muito bom Muito bom Vamos matar a criaturinha ali O que ele está falando? Os Strongest of Us Estão falando que o Crexus É o mais forte de nós Ah, o Crexus é esse Você lutou bem Você fez bem, mortal Na arena Você... Não... Meu Deus É tudo em inglês e português Nós temos uma guerra para... Wade? Wade? Planejar? Para preparar? Sei lá Para se preparar seria prepare, né? Agora eu não sei o que é Wade Mano, muito da hora esse Crexus Muito legal esse lugar A gente vai falar com essa mina aqui E vai continuar a história Então chegamos na Fortaleza de Maldraxos A gente se vê no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Bando mais um pouco de Shadowlands para nós Aqui, ó As montaria A gente termina o vídeo assim Mostrando Malds Mostrando Malds Que loucura, hein, velho? Que loucura Bem braba mesmo Os caras podiam virar para mim, né? Olha, ele está dando uma ajeitada ali Onde você está mexendo aí, rapaz? A teta do boi E lasqueira Gente, obrigado Não esquece de se inscrever Lembrando que amanhã a gente tem mais vídeo A gente tem os vídeos das Míticas da semana também E a gente continua postando conteúdo de Warcraft Todos os dias aqui no canal Um beijo E não esquece de compartilhar com o amigo também Tamo junto É nóis, valeu, abraço